Fala pessoal, beleza? Estou aqui hoje para mostrar esse F1000 para vocês, que é um projeto novo aqui da PNR, a gente acabou de concluir. E viemos testar aqui na terra como se deve testar um legítimo 4x4, né? Então a gente vai testar suspensão, tração, tudo que der para testar. E como eu aprendi com o meu amigo do YouTube aqui, de longa data, Andrés Tavares, nunca deixe um morrinho de terra, cimento ou qualquer coisa passar despercebido. Então a gente viu essas pedras aqui, é claro que eu resolvi subir, né? E com isso a gente vai mostrar para vocês de um ângulo melhor como funciona uma suspensão Radius Arm feita aqui pela PNR. Bom, então estamos aqui com a suspensão levemente torcida. A Ford é uma caminhonete que tem um chassi muito flexível. Então dá para ver que ela até desalinha aqui a caçamba. É normal, desse lado e do lado de lá, ela está desalinhada porque o chassi é muito mole e ele torce também. Vale lembrar, olha o tamanho do vão que ficou aqui. E agora, depois a gente vai mostrar o do lado de lá que mal entra a minha mão. Porque a suspensão, claro, está torcida. A suspensão dianteira, ela não está muito torcida, né? Você vê que o vão aqui, ó, ainda é grande. Por quê? Porque esse carro, por ser um carro com um lift de 8 polegadas, a gente colocou uma barra estabilizadora muito rígida. Que é justamente para diminuir a rolagem, né? Aquele sway do carro que ela faz assim na rua. Justamente para ela ser rígida e dar uma sensação de estabilidade. Então, essa suspensão, ela tem molas bem rígidas e uma barra estabilizadora bem dura também. Isso faz a suspensão dianteira não torcer tanto. Para a off-road, para esse caso aqui, não é tão bom. Mas para uma suspensão de cidade, uso misto e etc, é excelente. Porque você tem 8 polegadas de lift e um carro totalmente estável e na mão. Bom, aqui embaixo, dá para ver aí? Então, aqui embaixo está o braço, né? O suporte do braço e a nossa querida caixa Atlas de tração. Ali está o cardan dianteiro, né? Amortecedor, mola. E aqui, a nossa barra de tração. Se você der uma olhada, dá para ver que a barra de tração, cada uma está em um ângulo, né? Porque o chassi está bem torcidão. Se você comparar o amortecedor de um lado com o outro também, ele está bem torcido. Isso é uma suspensão que é feita para trabalhar, né? Então, ela torce. Se eu quiser que ela torça mais, vamos supor, ah, eu vou brincar. Só de ficar subindo em morro e etc, eu posso tirar a barra estabilizadora. Muita gente tira, justamente para fazer essa suspensão dianteira torcer mais, sem tirar essa roda aqui do chão, ó. Veja que ela está quase tirando do chão, mas a gente tem um curso útil bem grande, ó. Olha o tanto que isso aqui abriu e a caminhonete ainda não tirou o pneu do chão. Então, eu vou mostrar agora do lado de lá, para vocês compararem esse vão aqui com o do lado de lá. Uaiá! Olha a diferença aqui, o tanto que torceu a suspensão traseira. Lembrando que essa suspensão traseira não tem barra estabilizadora, porque o grande peso da caminhonete é na frente. Então, a barra estabilizadora é na frente. Então, ó, aqui abriu, né? Um bom tanto, mais do que o lado de lá. E agora eu vou mostrar aqui pela frente o que que são as barras, né? Estabilizadora, bieleta e etc. Então, esse é um eixo da Dodge Ram mais antiga, né? Que foi inteiro, instalado por nós aqui, a suspensão é inteira nova, né? Um setup de eixo rígido, que é o mesmo setup da F254x4 e da Dodge Ram. Então, aqui tá o amortecedor duplo de direção, barra de direção, barra panhard, essa aqui é a barra estabilizadora e essa é a bieleta. Essa barra aqui estabilizadora, ela é responsável por não deixar o carro inclinar na curva, por isso estabilizadora, né? Ela estabiliza o carro. E aí, o que que ela faz? Ela, quando essa suspensão aqui quer fechar, ela transfere essa força pra essa barra e quer fechar aquela do lado de lá também. Então, isso faz a suspensão não dar grande diferença angular entre um lado e outro. Se eu quiser que essa frente torça, basta eu tirar uma bieleta dessa aqui e a frente vai torcer bem mais. Então, basicamente é isso. Esse setup de amortecedor duplo de direção também foi feito aqui por nós. Utilizamos amortecedores nacionais e montamos todo o setup aí. Por que que serve o amortecedor de direção, principalmente amortecedor duplo de direção? Porque quando o pneu sofre um impacto, ele quer mexer. Esse impacto, ele é transferido ali pra barra de direção, consequentemente, pra sua mão. E aí, quando você põe um amortecedor de direção, isso já diminui. Então, quando você passa num buraco e tal, o volante mexe menos. Quanto maior é o pneu e maior o offset da roda, ou seja, a roda tá mais fora de centro em relação ao cubo, maior o esforço transferido pra caixa. Então, quanto maior o pneu, mais rígido tem que ser isso aqui. Então, por isso que a gente colocou dois amortecedores originais da F250. Por que? Com o pneu 37, fica um carro muito gostoso de dirigir. E mesmo que a gente passe em buraco, valeta, ou bata a roda, por exemplo, ela não vai tomar a sua direção da mão. Ela vai ficar bem estável assim. Então, isso também previne aquele famoso death wobble que dá na Dodge Ram, que é a caminhonete começar a chacoalhar toda assim. Por que isso dá mais rigidez ao sistema, né? E aí, ela não vai entrar em ressonância, que é o que faz acontecer o death wobble. Bom, pessoal, é isso aí. Você vê que aqui a gente não brinca, né? A gente põe o negócio à prova mesmo. Aqui, pra nós, o negócio tem que funcionar, tem que ser bruto, ter segurança, conforto e estabilidade. Então, é isso que a gente faz aqui. Essas caminhonetes ficou sensacional. Agora, a gente vai lá testar a tração e tal. Mas, isso eu vou deixar pro próximo vídeo. Então, confere aí, segue o nosso canal. No próximo vídeo, a gente vai mostrar mais sobre essa caminhonete e um geral. Então, se você tem um F1000, quer saber, quer traçar a sua caminhonete, quer levantar, ou tem interesse em qualquer coisa que a gente faz aí, se inscreve aí no nosso canal e se liga pro próximo vídeo e a gente vai mostrar mais coisa dela. Beleza? Então, valeu. Até a próxima. Tchau, tchau.